Pessoal, depois vocês me ajudam, porque eu estou usando o prumo, estou usando o nível, estou usando tudo certinho, linha, régua, prumo, mas está tudo saindo torto, cara, não estou entendendo o que está acontecendo. Fala pessoal do canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva agora e clica no sininho. Vou dar uma orientação para vocês aqui de como posicionar a caixinha de passagem, ou seja, a linha, a infraestrutura para ar-condicionado, de forma que o ar fique centrado no ambiente, de forma que ele fique na altura certa. A gente tem muitos problemas com a altura em relação ao forro. Também se comunique sempre com o proprietário, faça as marcações, tire foto, para que ele passe isso para o gesseiro, né? Cada um drywall fazer o forro na altura certa e, na verdade, seguir o projeto, tá? Aqui a gente tem uma infra passada, percebam aqui que tem umas marcações de giz, onde você, aqui, ó, aqui é o forro. A gente coletou a informação no projeto que o forro vai estar a 15 centímetros da laje. Então, beleza. O forro tá aqui. A gente contou, aqui, no caso, 42 centímetros e limitou, que é essa marca branca aqui, ó, é o limite da parte inferior da caixinha. Por que 42? Porque o LG, ele tem, em média, 30 centímetros, mais 12, que é o permitido do espaçamento mínimo em cima dele. Então, 42. A gente travou a caixinha, bota-se como expansiva. O pessoal vem aqui e vai colocar o dreno aqui, ó. A gente deixa o ponto de conexão aqui. O encanador da obra, da construtora, vai chegar e fazer a drenagem para o ponto, né? Que eu também sempre oriento, né? Ralo sifonado, tubulação sifonada ou água pluvial. Então, esse é um dos ambientes. Eu vou mostrar pra vocês os demais ambientes lá. Nesse ponto aqui, o mestre pedreiro da obra aí tá fechando já. Ó, a caixinha tá ali atrás daquela tabuinha, né? A saída ali, respeitando a altura do fogo. Mesma coisa que tem centímetros e essa máquina vai ficar centralizada nesse espaço aqui, tá? Nesse vão aqui. Da mesma forma, esse outro quarto, a gente tira da altura do fogo, né? E vaza pra cá. Se não tivesse fogo, eu ia vazar direto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vazar e sair direto. Mas eu já tirei aqui, porque tem uma parede, umas coisas lá em cima. Eu já tirei pra cá pra ficar mais fácil pra mim, já que o fogo vai tampar isso. E essa máquina aqui vai ficar centrada na porta, tá? A gente às vezes usa o vão de porta, por quê? Porque é uma área, né, do ambiente que é menos usado. Tipo, não vai ter um armário, nunca, praticamente quase nunca vai ter algum móvel aqui, certo? Então, é uma parte morta do ambiente que pode ser reaproveitado. E vai ser reaproveitado aqui pra pôr o ar-condicionado, assim como no outro ambiente do lado. Beleza? Aqui vai ter um móvel, vai ter uma sanque, enfim. São coisas que a gente tem que pensar aí na hora da montagem, tá? Vamos no outro... Ah, aproveitando aqui, ó. Aqui vieram as linhas de baixo, ó. Os dois ambientes de baixo. Segue aqui. Aqui sai aqui. E vão pra cima da laje. Aqui é um forro, tá? Então, vai ter um forro aqui, beleza? Então, um armário vai ter aqui, vai tampar isso aqui. Mas a gente já tirou o suficiente pro rebuco conferir, talvez até cobrir isso. É importante a gente criar sempre um caminho, né, mais fácil pra passar a linha. Vou mostrar pra vocês o ambiente intermediário aqui, ó. A gente, é um banheiro, a gente tirou do forro a mesma coisa. E note que a gente não vê a linha aqui, certo? Porém, ó, a linha do andar aí de baixo, tá passando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos fechar aí. Vai ter que ir vestindo no banheiro. Então, cobre tranquilamente. E aqui do lado, um outro já saindo aqui, né? A linha passando aí. Tá subindo aqui, ó. Esse que tá saindo ali, ó. Tá vendo? Ele sai ali e sobe, junto com a de baixo. Tá? O dreno é a mesma coisa. A gente deixa o ponto de conexão. Em alguns casos, a gente leva mais pra baixo. Depende de cada caso aqui. É um condomínio. E sempre a gente deixa assim, porque o construtor dono do empreendimento pede pra deixar desse jeito aqui, pra ele é mais fácil. O encanador dele pode vencer o resto. Mas tudo tem que ser orientado, tá? Eu gosto de deixar sempre, no mínimo, uns 30, 50 centímetros desse tubo descer, pra depois ele virar em queda pra um outro lado aí. Sempre oriento isso. Beleza? É um padrão nosso. Aqui é a sala de baixo, que é a sala home, né? Aquela linha que vocês viram subindo dentro do banheiro. Tá passando aqui, ó. A gente coloca um apoio aqui pra não esmagar o isolamento. E bota a linha. Eu travo com espuma expansível. Dreninho deixando do mesmo jeito. Aqui a parede é fina, vazou do outro lado. Aí eles vão rebocar e vai dar certinho. Ó, o forro marcado, tá vendo? Tudo marcado. Eu curti o forro. Tá vendo? O forro. Em greio. Mostrar lá em cima, lá, como é que a gente deixou as linhas pra depois a gente passar pra fora. A gente já não passa já pra fora, porque o pessoal vai mexer lá. Vai montar a caixa d'água, vai montar a boiler. Então a gente deixa pra passar depois. Senão o pessoal acaba pisoteando, atrapalha eles também. Quando a gente for montar o equipamento, a gente desenrola lá, né? E joga as linhas pra fora. Vou mostrar lá pra vocês como é que ficou. Então aqui é a forma que a gente deixa. Deixa a tubulação sobrando. Porque na verdade, às vezes vai sobrar de uma linha, mas a gente tem que usar em outra, né? Pra complementar. Ali tá saindo as duas linhas lá de baixo. Tão vindo aqui, tá vendo? As duas. Deixamos aqui. Prende ela aqui. A outra subindo aqui. Essa aqui. Do lado. E aqui é o que eu falei, vai ser boiler, né? A caixa d'água tá aí, ó. Então a gente vai passar por aqui com a linha. Por um ponto que não atrapalha. Geralmente a gente passa aqui, ó. Que sobe aqui e sai pra fora. Porque essa parede atrás aqui, o telhado tá passando assim, ó. Então é determinado pra colocar os começadores aqui. E aqui a gente tem a outra linha lá, tá vendo? A ponta. É que ela tá aqui, ó. Com certeza. Olha a parede, ó. Com certeza vai ser o suficiente pra gente sair pra fora e sobrar um pedaço de um ou de outro pra gente complementar. Tá? A gente passou essas linhas. Essa aqui tem 10, né? Essa tá com 15. Essa daqui tem 10. Essa de cá aqui. Essa de cá. 10 também. E essas duas com 15. Então, certamente, essas de 10 ainda vai sobrar. Aquela de 15 principalmente vai sobrar. Então a gente vai complementar alguma daquelas ali que não vai alcançar. Aquela tem 15, né? Aquela que vem lá de baixo. Ela vai ficar menor do que essa daqui, né? Vai ficar uma maior que a outra, né? Porque uma tá no andar no primeiro, no térreo, né? O outro tá no andar intermediário. E isso aqui tá no primeiro andar, né? Nós estamos no primeiro andar. Beleza? É isso aí. Então, orientação, combina com os profissionais, combina com o mestre de obra, combina com o cliente, deixa tudo anotado, fotografado, porque a informação se perde com o tempo, né? E a corda arrebenta depois do lado mais fraco, tá? No caso do ar-condicionado, a gente vem por último, sobra pra gente. Então, se precavenha, oriente, anote, né? Registre, porque daí não tem erro na questão... Conhece firme o cartório. Pra não ter perigo de você fazer um posicionamento da caixinha, na altura, né? E também na centralização. Eu falei da altura lá, esqueci de falar de centralização. Pergunta pro cliente, olha no projeto se tem imóvel. Você não pode considerar simplesmente a parede de um lado ao outro, tá? Vou lá embaixo, vou dar uma dica legal. Aqui, por exemplo, vocês perceberem a caixinha. A gente sempre deixa ela do centro que eu quero, né? Da onde eu quero, para a esquerda. Porém, o centro desse ambiente é aqui, ó. Se fosse assim, eu deixaria a caixinha aqui, ó. Ali, tá vendo? Então, o que acontece? Por que a gente deixou ela, então, bem pra lá? Pra esquerda, mais pra esquerda do que deveria. A referência, olha a distância que tem dali. Olha ali, ó. Tem que ter essa observação em obra, tá? Tem que ter essa noção. Gente, a referência que a gente tem num quarto, mas isso a gente tem que falar com o cliente, se ele concorda, tá? Mas é o certo, entre aspas, né? O certo é o que o cliente quer que faça. Nós temos a cama aqui, ó. Dividida nessas tomadinhas, certo? Uma cama de casal aqui. Então, a referência nossa é o centro da cama, tá? Não o centro do ambiente, mas, nesse caso aqui, o centro da cama, beleza? Então, a caixinha, ela tá encostada, do lado esquerdo, encostada no centro da cama. Porque ali vai ter um armário, um guarda-roupa, algo assim, tá? Então, tem que compensar isso. Por isso, a cama é uma boa referência na obra pra você achar o centro, beleza? Se fosse uma parede que não tivesse nada, aí seria o centro da parede toda. Já aqui, uma situação de um quarto reversível que tem um detalhe no teto. Vai pegar um detalhe no teto aqui, ó. Tipo um carpete de madeira, né? Mas, na verdade, ia ser vinílico. Tô usando muito. Então, vai ter uma racha aqui. Além do meu móvel aqui, vai limpar. Olha, o ar continuado tá aqui, ó. Então, a gente descontou, viu a informação com o arquiteto, né? Com o propriedade de 45 centímetros. Vai dar esse detalhe. A gente marcou aqui 85 centímetros. O restante da parede, a gente dividiu nela, tá? Então, o ar continuado vai ficar entre esse acabamento e o crento aqui. O crento optou por ser dessa forma. Pra dar uma simetria, né? Beleza? Então, veja o projeto. É importante você saber enxergar o projeto. Pede o projeto pro proprietário. Conversa com o arquiteto, arquiteta. Tá? É importantíssimo ter essa troca de informações. Altura de fogo, centralização da máquina. A gente pega muita instalação por aí. Isso não tá considerado. Fica firme. Às vezes não fica funcional. Beleza? Outra observação. Se vai jogar em cima da cama. É ruim. Né? Sempre na lateral da cama ou na cabeceira da cama. São os dois pontos. Melhores pontos pra você jogar. É você colocar o ar. Seja ele highwall no caso, né? Um cassete de uma via. É bom por conta disso. Já aproveitando pra falar dele, né? O LG cassete de uma via. Você escolhe qualquer ponto do fogo. É muito mais fácil pra você trabalhar. Do que um highwall muitas vezes. Principalmente nesses ambientes que hoje são pequenos, né? Quartos pequenos. Então, fica a dica aí. Beleza? Espero que tenha gostado.